E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e é quase um casamento, né? Dá frio na barriga, antes você ama o rodeia e o divórcio é longo, né? Brincadeira porque casar é bom, né? Mas como é que você fez para escolher a sua integração com os marketplaces? Seja o seu hub ou seu RP, me conta aí nos comentários e marca quem precisa ouvir isso, tá? Brincadeiras à parte, escolher a integração é algo que parece complexo, só que eu vou dar aqui para vocês 6 parâmetros que nós analisamos nos nossos negócios e nos negócios que a gente acompanha na nossa mentoria, tá certo? Então, vamos lá às dicas que nós temos, tá? Primeiro, não existe hub perfeito e sim o que melhor te atende, o que melhor atende o seu negócio. É isso mesmo, sempre vai faltar alguma coisa, ele sempre vai precisar evoluir E os nossos negócios possuem particularidades que muitas vezes não se aplicam para todo mundo E o hub, ele sempre pensa em massa, né? Atender o maior número de pessoas Então, se conforma aí, porque não tem como achar o perfeito, senão você vai ficar pulando de galho em galho, tá? Segunda dica, tá? Lista tudo o que é essencial para o seu negócio, as particularidades do seu negócio Porque as particularidades do seu negócio é o que você precisa por necessidade da sua empresa O que é essencial e sem isso daí, você não pode mudar, senão você vai ter problemas no seu negócio, tá? Você vai ter que entender que mesmo um hub sendo muito bom, pode ser que ele não tenha algo que é essencial para você, tá? Terceira dica, lista funções que você já utilize, que atualmente já ajudam o seu negócio, tá? O que você já possui hoje, que é muito bom para o seu negócio e que você não pode perder Porque tem que ser uma evolução, né? Ela tem que ser positiva, tá certo? Quarta dica, lista tudo o que tem travado o seu negócio atualmente, tá? O que você tem sentido falta e o que mais tem te travado, tá? Porque se você encontrar alguma integração que solucione, que faça você depender de menos processos manuais, funções manuais Você vai ganhar tempo e o que te trava hoje vai te travar menos, tá certo? E a quinta dica, tá? Pesquise em vários, entende preço, funcionalidade, porque existem muitos no mercado e nenhum é perfeito Então você tem que encontrar o melhor pretendente para o seu casamento, tá? Então é isso mesmo, busca, gasta um pouco de energia com isso para fazer a melhor escolha possível Porque depois, se você faz escolha muito rápida, né? As pressas, ela pode te prejudicar a curto, médio ou longo prazo, tá? E finalmente, escolha o que melhor te atender, tá? No final de tudo isso, vai ficar bem claro para você qual que é que você tem que escolher efetivamente Faz aí e depois que você tiver tudo funcionando, tá certo? E me manda como é que ficou Faz aí Faz aí Faz aí Faz aí Faz aí Faz aí Faz aí